22 de janeiro de 2021, uma data com certeza histórica para o município de Batiba, com a presença do governador Renato Casagrande, da vice-governadora Jaqueline, várias obras inauguradas aí no município de Batiba. Ao meu lado está ele, responsável por tudo isso, o prefeito Luciano Pingo. E aí, Luciano, feliz com todas essas obras, todas essas conquistas para o município de Batiba? É, na verdade fizemos entregas importantes hoje no nosso município, entregas que são parcerias com o governo do estado, através do governador Renato Casagrande, da nossa vice-governadora Jaqueline, também da Assembleia Legislativa. Mas isso tudo é uma sintonia de relação harmoniosa entre os poderes, poder executivo, poder legislativo local, que é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, que encerrou o mandato em 2020, em dezembro de 2020, foi muito importante para essas vitórias que nós estamos entregando hoje. A Assembleia Legislativa, a bancada federal, mas enfim, principalmente o governador Renato Casagrande. Entregamos hoje uma praça, que homenageia o pai do governador Renato Casagrande, o saudoso Augusto Casagrande. Entregamos também a Praça da Paz, que é um local de convivência, um local de culto, voltado para as igrejas evangélicas, a igreja católica, as instituições religiosas do nosso município. Entregamos também a reforma do Museu dos Tropeiros, a reforma do Galpão dos Feirantes, onde também o governo do estado, além de ajudar com recurso financeiro para a reforma, entregou equipamentos importantes para fortalecer a feirinha dos produtores. Entregamos também uma obra, Valdir, que estava desde 2012 abandonada, que é o Centro de Convivência do Idoso. Centro de Convivência do Idoso para integrar, para garantir oportunidades ainda maiores para a nossa melhor idade. Além disso, entregamos pavimentação no bairro Lacerda Sudré de Assis, ao lado da praça, que leva o nome do pai do governador. Enfim, é um pacote de investimentos, milhões e milhões de reais sendo investido e entregue no nosso município, nessa data festiva de janeiro de 2021. Iniciamos a vacinação contra a pandemia e também começamos com o pé direito, entregando obras e investimentos importantes. A homenagem ao governador, com a praça e levando o nome do pai do governador. Isso é fruto também do bom relacionamento do prefeito com o governador do estado? É, na verdade a gente tem uma relação institucional muito boa com o governo do estado e uma relação de amizade que nós construímos com o Renato, com o nosso governador. Renato é um homem de bom coração, um homem que estende a mão para os municípios capixabas. Nos 78 municípios do estado do Espírito Santo tem investimento do governador Renato Casagrande, tanto na outra gestão quanto nessa gestão. Nessa gestão, principalmente, o governador retomou o Fundo Cidades, que permitiu investimentos importantes nos municípios. E Batiba recebeu 2 milhões do Fundo Cidades. Fruto desses 2 milhões é alguma dessas obras que nós estamos entregando, mas temos também investimentos aqui, dessa relação de amizade que temos com o governador Renato, as paralelas que era um sonho da população de Batiba. Então, sim, o governador é um amigo de Batiba, um amigo pessoal meu. Nós continuamos aí juntos para que trazemos investimentos para o Espírito Santo, trazemos investimentos para a Batiba. E uma coisa interessante, que eu já vou me destacar aqui, no dia 29 de janeiro, vai ser um dia histórico para a Batiba. Nós vamos fazer a transmissão do cargo de prefeito para a nossa vice-prefeita, a doutora Crisiane Moreno. A doutora Crisiane vai assumir o mandato por alguns dias, eu vou dar uma descansada. 4 anos de vereador, 4 anos de prefeito, sem descanso. Agora eu vou dar uma descansada para repor as energias e continuar junto com a nossa equipe, junto com a Câmara, administrando o nosso município. Então, dia 29, sobre as bênçãos de Deus, a doutora Crisiane vai assumir a prefeitura, vai ser a primeira mulher prefeita de Batiba, porque ela é a primeira vice-prefeita. A vice-governadora vai estar presente nesse ato e ela vai ficar em torno aí de uns 14 dias dirigindo o nosso município, conduzindo a capital capixaba dos tropeiros. Os prefeitos da região, aqueles que estão acompanhando, que choram, né? Mas num momento de crise, como o prefeito de Batiba consegue realizar tantas obras? É, na verdade, fizemos o dever de casa, o que não é impossível para prefeito nenhum. É conduzir com muita, com muita dedicação, com a lupa nas contas das prefeituras, cortando aquela gordurinha que sempre tem, repensando os contratos, correndo atrás de parceria com o governo do estado, com o governo federal. Acima de tudo, pedindo Deus que nos ilumine nas decisões. Não é fácil, às vezes temos que cortar na carne. Mas, por exemplo, essas decisões administrativas, que muitas das vezes geram dificuldade política, nos permitiu que em 2019, segundo uma revista que faz balanços das prefeituras no estado, nós somos em 2019 o terceiro município do sul, o décimo quarto do Espírito Santo e o terceiro do Caparaó em investimentos. investimos, em 2019, quase 12 milhões de reais, fruto de controle das contas, fruto de parcerias com o nosso governo do estado, com o nosso governo federal e, acima de tudo, uma lealdade tamanha da Câmara de Vereadores para que, juntos com o Poder Executivo, transformasse isso em oportunidades para a nossa população. população